E agora nós voltamos a falar com o nosso repórter Luiz Henrique, que está agora com o pró-reitor de comunicação Eduardo Rodrigues. Luiz? Estamos de volta aqui na Jornada da Cidadania e agora eu vou conversar com o diretor-geral da PUC-TV para fazer uma avaliação da parceria da PUC-TV com o evento. Boa tarde, Eduardo. Eduardo, como foi, na sua opinião, a participação da PUC-TV na jornada? Olha, para mim foi extremamente exitosa. A PUC-TV começa a participar da Jornada da Cidadania mais de mês antes do início do evento, fazendo vídeos promocionais, convocando as pessoas a participarem. E aqui instalamos um estúdio onde pudemos ter aqui várias participações e ao longo desses três dias levar aos nossos telespectadores informações de tudo aquilo que estava acontecendo, informações ao vivo. Portanto, foi uma cobertura ampla e completa aqui na Jornada da Cidadania. E o que você acha da aproximação de eventos como esse com o curso de jornalismo? Eu vou responder essa sua pergunta em duas etapas. Na primeira etapa, eu quero dizer que é extremamente gratificante dar a oportunidade para que vocês, acadêmicos de jornalismo, possam vivenciar uma experiência, uma experiência de TV, de estar ao vivo, de fazer perguntas, de participar efetivamente. A segunda parte da pergunta, eu vou tomar o seu microfone e vou perguntar, você, como acadêmico de jornalismo, o que você acha dessa participação aqui na PUC-TV? Eu acho uma oportunidade, uma honra estar participando. Porque ali na universidade, quando a gente está gravando, realizando as atividades, é totalmente diferente do que se você vivenciar aquilo que você quer vivenciar quando você terminar o curso. Então essa oportunidade de eu estar aqui falando é muito grande. Eu estou muito honrado e muito feliz de estar aqui exercendo a profissão que um dia eu quero seguir. Então é uma honra muito grande. Nesses dois dias, três dias, que você está aqui como repórter da PUC-TV, você tem tido feedback, retorno das pessoas que te assistem em casa? Com certeza. Minha mãe, quando me viu, já me ligou, me parabenizando, o pessoal do meu serviço, meus colegas que eu estudava no ensino médio. Ontem eu recebi uma foto de uma amiga minha que estava na casa dela, a China PUC-TV, ela falou, nossa, olha o Luiz na televisão. Então assim, eu fiquei muito feliz de ver isso, de ver esse retorno, de ver que as pessoas estão acompanhando e eu tenho essa oportunidade. Bom, parabenizando pelo trabalho de vocês todos e em seu nome, eu quero agradecer todos, todos os acadêmicos de jornalismo que estiveram trabalhando de forma árdua e competente nesses dias da Jornada da Cidadania de 2018. Devolvo a você o seu papel. Muito obrigado, Eduardo. E a jornada ainda continua. Até as 5 da tarde de hoje aqui no Campus 2 da PUC-Goiás. É com vocês aí no estúdio.